Direitos conquistados pela revolta popular De uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Os direitos conquistados pela revolta popular De uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Conquistados pela revolta popular De uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Conquistados pela revolta popular De uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Os direitos conquistados pela revolta popular De uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!